O maior evento de empreendedorismo de São Paulo aconteceu no último fim de semana na capital paulista. Cerca de 50 mil pessoas passaram pelos 354 espaços de exposições para oportunidades de negócios e soluções para tornar a empresa ainda mais competitiva. Essa feira é uma grande vitrine do Sebrae São Paulo. E como você sabe, o Sebrae presta serviço para o pequeno e micro empresário e para o futuro empresário, para esse empreendedor que está querendo abrir o seu negócio. O Sebrae São Paulo prestou atendimento a empresários e futuros empreendedores com orientação, desde como tirar o CNPJ a dúvidas específicas de cada empresa. O segmento da beleza é um dos que mais cresce em todo o país. Em um ano, só na cidade de São Paulo, o número de estabelecimentos desse ramo cresceu 85%. Aqui a gente tem o que a gente chama Salão Conceito, com os principais serviços de salão de beleza, que são manicure, cabelo e maquiagem. Uma das categorias que mais crescem atualmente é a do empreendedor individual. Aquele que tem até um funcionário e fatura até 60 mil reais por ano. Uma das preocupações do Sebrae é com a legalização desses pequenos empresários. Quando um empresário está legalizado, ele tem muito mais facilidades e muito mais acesso a crédito, a informação, poder oferecer o seu produto para outras empresas. Então, se você é formalizado, você pode entrar numa licitação pública. Leandra é uma futura empreendedora. O sonho dela é abrir e legalizar o próprio salão de beleza. Atendo clientes em casa, mas ainda não entrei, mas eu tenho o sonho de estar entrando na área do negócio mesmo. Elisabeth tem um pequeno salão de beleza e vem em busca de informação de como expandir o negócio. O meu sonho é ter um belo salão de beleza, com estética, massagem, e aqui eu estou vendo tudo isso. Hoje eu vim aqui à feira para procurar, porque assim, eu quero montar alguma coisa hoje, atualmente, eu quero montar um site, porque eu trabalho com acessórios femininos, então eu quero agregar isso a um site. Pensando em ajudar essas pessoas, e tendo em vista que muitas empresas ainda estão fora da internet, o Sebrae São Paulo, em parceria com outras duas empresas, presta esse serviço de criação do site sem custo algum no primeiro ano de hospedagem. Além de ter um ano de gratuidade, ele quem vai alimentar com informações, atualizar e fazer alterações que ele achar necessário. A ferramenta é muito simples, ela é muito intuitiva, é para quem está começando mesmo. A gente pensou, não adianta eu dar uma ferramenta extremamente complexa para quem está começando, que ele vai se perder. Que empresário do ramo varejista não sonha com a loja ideal? Seja do setor de confecção ou de outros setores, o importante é tornar a loja atrativa. A loja modelo foi criada exatamente para isso, mostrar aos empresários a importância do visual de cada estabelecimento, com o que há de mais moderno no mercado. Diferente de cursos, palestras, onde você vê o conceito e não vê a aplicação dele, aqui é uma experiência lúdica, completa. Ele vai ver toda a teoria na prática e recebendo dicas muito específicas da montagem de uma loja. A vitrine é o principal instrumento de marketing da loja. No varejo não tem nenhuma ação de marketing que ajuda a vender tanto quanto a vitrine. A vitrine tem que estar muito bem iluminada, de maneira que as pessoas de fora consigam ver os produtos. Outra coisa importante, a parte posterior da vitrine, ou seja, o fundo da vitrine, que a gente fala de um anteparo. Na nossa loja aqui, a gente colocou um tipo de material que se chama halter, que é simplesmente uma madeira recortada com um desenho. Isso faz com que o cliente pare o campo de visão no produto. Muito varejista, na vontade de mostrar todos os itens, acaba poluindo a vitrine. O que é uma vitrine poluída? É uma vitrine que tem informação demais. Além disso, outras novidades e aspectos importantes para o sucesso das vendas são passados aos visitantes. Estou começando, na verdade, do ramo é moda, moda praia. O que você achou da loja modelo? É excelente, é super bacana. E tem algumas dicas bem interessantes em relação à iluminação, à disposição das roupas, muito importante. Muito interessante, porque eu estava querendo mesmo abrir uma loja e ele botou alguns focos que eu não imaginava para pegar o cliente e fazer se interessar por nossas peças. Ele colocou focos bem interessantes mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí